Quem nunca passou por um momento difícil no trabalho? Eu já tive momentos no meu trabalho em que eu cheguei no meu limite do cansaço, em que eu não concordava com o que eu estava vivendo, que eu me sentia muitas vezes injustiçada. Só que nem no meu pior momento se compara o que vivem milhares de brasileiros e não brasileiros, que estão submetidos às condições de trabalho análogo ao escravo. Pessoas que não são livres, que trabalham em condições que ferem a dignidade humana. E você, qual foi o seu pior dia de trabalho? Conta para mim e compartilha com a hashtag, hashtag somos livres.